Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo Online. Obrigado a todos que acompanham aí a nossa programação. A chanceler alemã Angela Merkel disse neste sábado que impediu o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, proposta aventada pelo presidente francês Emmanuel Macron, não ajuda a combater os incêndios na Amazônia. A não conclusão do acordo é, portanto, do nosso ponto de vista, uma resposta não apropriada ao que está acontecendo atualmente no Brasil, afirmou a chanceler. Segundo o governo alemão, o acordo possui uma declaração de comércio que inclui um capítulo de sustentabilidade com regras vinculativas sobre proteção, em que ambos os lados se comprometeram a implementar em um acordo sobre o clima. O presidente francês havia anunciado que devido aos últimos acontecimentos no Brasil, a França iria se opor ao acordo Mercosul-União Europeia. No entanto, neste sábado, em coletiva, antes da reunião da cúpula do G7, o presidente francês Emmanuel Macron pediu a mobilização de todas as potências para ajudar o Brasil no combate aos incêndios na Amazônia. A Amazônia é nosso bem comum, estamos todos envolvidos e a França está provavelmente mais do que outros que estarão nesta mesa, porque nós somos amazonenses. A guiana francesa está na Amazônia, afirmou Macron. Vamos lançar uma mobilização de todas as potências que estão aqui, em parceria com os países da Amazônia, para investir na luta contra os incêndios que estão em curso e ajudar o Brasil e todos os outros países que são atingidos. Depois, investir no reflorestamento e permitir aos povos que habitam ali e ONGs desenvolverem atividades preservando a floresta que nós precisamos, afirmou Macron. A Amazônia é nosso bem comum.